O vereador Igor Noronha do MDB defendeu mais uma vez na sessão da Câmara de Vereadores a aprovação do projeto de lei complementar que tramita na casa, onde propõe a proibição desde a comercialização ao uso de artefatos pirotécnicos que possuem estampidos. Espero que agora, a partir do diálogo que mantivemos com os colegas, a partir de toda a extensa justificativa que fizemos na propositura do projeto, que agora, no mérito, nós sejamos felizes e a casa possa finalmente colocar à disposição do munícipe de Cachoeira do Sul uma legislação tão importante como essa que trata da questão da supressão do estampido nos fogos de artifício, afinal de contas o espetáculo que todos gostam, que todos têm gosto de serem espectadores, é o espetáculo luminoso. E no momento que nós retiramos dos fogos o estampido, que é o cerne da norma, nós estaremos indo ao encontro do espetáculo visual que todos apreciam e também estaremos indo ao encontro da supressão dessa aflição, desse descontentamento, dessa angústia, porque passam os idosos, as crianças, os autistas, os animais, em cada festejo em que esses fogos são utilizados.